A atividade leiteira é sensível a qualquer mudança econômica, ao clima e ao cenário internacional. A grande expectativa nesse início de ano é saber como vai se portar o mercado interno diante de preços altos de insumos e da possível interrupção do Corona Voucher que estimulou o consumo na pandemia. O consultor César de Castro Alves do Itaú BBA é o entrevistado do Cairo Rodrigues. Bom dia para todos que estão acompanhando o nosso programa noticiário Tortuga aqui no canal do Criador e estou aqui agora com o César Castro. Bem-vindo, César, aqui ao nosso programa. Bom dia, Caio. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A gente vai falar agora aqui um pouco sobre o mercado de leite, que foi um mercado que teve uma crescente alta no ano passado, no ano de 2020, e a gente vai continuar vendo essa tendência também agora para 2021, César? Os desafios aumentaram muito no leite, eu acredito, principalmente porque os custos de produção, notadamente os grãos subiram muito de preço desde o ano passado, especialmente depois da segunda metade do ano. A gente está vendo agora, além de uma combinação de problemas climáticos e muita demanda externa inflacionando os preços em dólares, ou seja, a soja, o milho estão subindo lá em Chicago, o que isso acaba virando inflação aqui também. Os nossos balanços internos de milho e soja não são confortáveis e muito menos os externos. Então, a gente tem um quadro apertado mundial de soja e de milho. E de milho foi mais ou menos essa cara o ano passado todo. O milho se sustentou em nível muito alto, muita procura, prêmios sobre a paridade de exportação. Esse cenário não deve mudar esse ano. Os problemas climáticos estão mostrando que, apesar de a gente ter boas perspectivas de safra, uma boa parte já está vendida para exportação. Então, nós acreditamos em preços elevados dos grãos. Isso é bem relevante para leite. Então, provavelmente, os custos de ração não devem ceder tanto. Por outro lado, preocupa muito como vai ficar a demanda doméstica por produtos lácteos, todos eles, sem o auxílio emergencial que o governo lançou ano passado e que ainda não está decidido se ele vai ser interrompido. Os indicadores econômicos não devem ser bons, o desemprego deve seguir alto. E sem o Corona Voucher, o chamado Corona Voucher, a gente não vai ter o grande impulsionador de preços dos produtos lácteos que foi o ano passado. Vale lembrar que praticamente todos os produtos lácteos subiram, com destaque para o HT, a mussarela, são produtos importantes na destinação. Então, de certa forma, os preços de leite podem não ter como se sustentar em um nível muito elevado se a demanda interna estiver mais fraca. Então, o quadro é mais desafiador, porque a gente já começa o ano com os custos de produção elevados e com alguma resistência em novas altas ou, eventualmente, até algumas baixas de preço dos produtos lácteos, que já vem até acontecendo. Desde novembro, os preços já estão cedendo, o produtor ainda não caíram, mas normalmente as coisas se encontram no devido momento. Agora, do lado da oferta, nós também não devemos ter grande mudança, porque o clima está muito hostil. Vale lembrar que nesse ano de Laninha, a região sul está sofrendo bastante, é uma importante bacia leiteira, a produção de lá não está reagindo. E mesmo no sudeste, que é outra parte importante, além dos custos elevados e o clima também muito quente, e as chuvas só foram boas para as pastagens de dezembro para cá, a gente não tem até agora uma oferta respondendo. Então, o produtor de leite, apesar de ter subido muito o preço ano passado, ainda a oferta não reagiu a ponto de desestabilizar o mercado. Então, eu vejo um certo equilíbrio, mas com equilíbrio na oferta de leite, mas com talvez um viés para menor nos preços. Então, é um pouco delicado o cenário. Eu acho que pessoalmente, eu sou otimista, eu acho que os preços de leite, pela razão dos custos, eles não devem cair tanto, os preços ao produtor, mas é importante que a oferta não cresça muito, porque quando o preço de leite sobe muito, normalmente a oferta aumenta. Então, até agora isso não aconteceu por razões climáticas. Então, é importante que o produtor de leite também modere o ritmo de produção para que não passe além do que o mercado consiga absorver. Uma questão que pode ajudar é o câmbio, um pouco mais apreciado nesse ano, e que pode eventualmente equilibrar um pouco mais a balança comercial. E o que o produtor precisa fazer para que o resultado final da produção dele seja favorável dentro desse cenário em que o custo está crescendo e o preço que ele recebe pelo litro de leite está estável. O que ele precisa fazer? Eu acho que o importante é o produtor ter cautela, ter o pé no chão, que vai ser um ano mais difícil para o consumo interno, e moderar o seu ritmo de oferta. Principalmente porque os custos não vão dar trégua. Então, se o produtor exagerar na oferta e os preços caírem, essa conta aperta depois porque a gente pode não ter uma sustentação dos preços dos derivados e aí os laticínios vão reduzir os preços. Então, acho que cuidado com a gestão do ritmo de oferta e, obviamente, cuidar dos custos de produção, que é a coisa muito importante de ser feita sempre pelo produtor rural. A gente sabe que a partir do momento que o produtor investir em tecnologia, ele também tem uma baixa desses custos de produção, ele acaba tendo um rendimento muito melhor ali das vacas, da produção dele leiteira, então ele consegue resultados melhores, né, César? Exatamente. A tecnologia é sempre um aliado que permite com que o produtor dilua os custos. O produtor de leite já tem seus custos fixos, muitas vezes, difíceis de serem alterados, mão de obra, energia. Então, se você consegue, com tecnologia, aumentar a quantidade de litros de leite produzido, você tem um menor custo por unidade por litro de leite produzido. Então, essa é a melhor saída. Obrigado, viu, César, pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Obrigado, Cairo. Até a próxima. Música 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 Música